O Coelhinho da Páscoa passou pelo Big Brother Brasil e os brothers participaram de uma dinâmica super legal de caça aos ovos. E dentro desses ovos poderiam vir prêmios, poderiam vir fotos da família, que foi o caso do Lucas Buda. Ele recebeu fotos de familiares, mas a foto da ex-esposa não veio. Só que ele não sabe que tá separado, ele tá só assim ó, matutando, com a cabeça fritando. E tá só se perguntando por que que ela não resolveu mandar a fotinha dela. O caçula. Quem é mais velha? É a mais velha Rose, aí depois a Carla, aí depois eu. Que legal. Muito legal. É muito bom o seu caçula, né, Lucas? É. Porque, acho que não é nada que eu fiz, eu tenha feito e tal, mas é porque ela é muito reservada. E ela já tinha falado pra mim que ela não queria ser exposta e tal, e eu acho que eu pisei a mão, tá ligado? Falei muito sobre ela, que coisas que eu não precisava, então tipo, acho que ela pode estar meio pá com isso. Ele ainda tá achando, gente, que é porque ela é muito reservada. Ai, me poupe, se é esse aqui que ela tá mostrando aqui pra gente, eu não tô achando ela nada reservada não, viu? Inclusive, vale lembrar que quando o Lucas Buda foi anjo, ela não apareceu no vídeo onde a família manda um videozinho falando com o participante. Ela não apareceu, viu? Não quer aparecer de jeito nenhum. E ele tá lá, ó, com a cabeça fritando, querendo saber o que que tá acontecendo aqui fora com ela.